Vem com a Geodea Marques Sabe, bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem, me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Se lembre que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei, mas me enganei Eu me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Deise Cê sabe bem, Deise Cê sabe bem, Deise Que sempre te amei, mas me enganei Você não vale Você não vale Nenhum real Vem com o Juliá Marques Vem com a Juliá Marques Voltou ao mar Foi buscar carinho Onde nunca ter Foi buscar amor, eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Sucesso de Zainara, vem com Gilberto Marques Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migraias de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migraias de amor São só migraias de amor Vai, sai, só que dessa vez eu não vou querer mais Não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não, isso não se faz Vai, não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso Você sabe disso São só migraias de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migraias de amor São só migraias de amor Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com a Julia Marques Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Vem com a Julia Marques Vem com a Julia Marques Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou De tanto errar comigo Meu coração Criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer Mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto Pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto Pra você Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu amor Eu não sei porque Me entreguei Eu amei Quem não me amou Sempre te avisei Alertei Mas você Não me escutou De tanto errar comigo Meu coração Criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer Mas voltar Tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto Mas eu não volto Pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto Pra você Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu amor Vem com Juguéa Marques Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão Foram embora e agora floresce a paixão Oh, riqueza e água só se mudam de lugar Em mim nunca se acaba essa vontade de ficar Todo dia, toda hora do seu lado adoro te amar Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor assim comigo Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria, farra, festa Todo dia comemoração Meu amor, chegou Meu amor, você me completou Meu amor, paixão bem querer Meu amor, eu dou pra você Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor assim comigo Depois que você chegou Virou, virou meu coração Pula, grita de alegria, farra, festa Todo dia comemoração Meu amor, chegou Meu amor, chegou Meu amor, você me completou Meu amor, paixão bem querer Meu amor, paixão bem querer Meu amor, eu dou pra você Meu amor, eu dou pra você Meu amor, paixão bem querer Meu amor, paixão bem querer E aí, olá, você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será Por que será Né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou um pouco de falhar Juntou um pouco de falhar Em ninguém Se ela vê coisa errada Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Se ela tem o pé atrás com todo mundo Juntou um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Vem com Gildéa Marques Vem com Gildéa Marques Só nos falamos quando você quer Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso dizer Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Meus olhos e palavras Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Hoje bateu forte A saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro Eu sofro E choro Sozinho Pensando em você Ai meu Deus Me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Eu me apaixonei por ela Amor De ti Dói o meu coração Ao lembrar que parti Quando eu te encontrei Era amor sim Eu nunca pensei Que fosse fugir de mim Não era pra eu sofrer Eu sei Mas hoje me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços E nos teus braços Me entregar Amor meu Eu só te imaginar Que você Pois Pois nunca imaginei Perder seu sorriso Lindo O seu amor Por que Por que que acabou Se era eu A sua vida A sua vida Eu sinto Eu sinto E nos teus braços Para nós Fazendo Fazendo planos Para nós Eu choro Toda noite Sobre Em pensar Vem com Júlia Marques Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah Que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu Tô dando conta A Julinha Tabanguela E o Pedro Só a pronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu Pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos com Sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala Algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso O resto Até que eu tô dando conta A Julinha Tabanguela E o Pedro Só a pronta E o que faltava Do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu Pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte Onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala Algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Vem com Gildéa Marques Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular Viu a mensagem De alguém Te chamando De meu bem Meus olhos Sem cheirão De lágrimas E agora E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei Aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir Na sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora Tô num beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei E aqui se faz Aqui se paga E em breve Eu que vou rir Da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Com o coração disparado Eu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Amor 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 Isso é amor É amor 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 Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado, meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor, é amor, amor Isso é amor, é amor, amor A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca Se não acende o nosso fogo, nada mais combina Vai que numa hora dessas Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Eu te perco e não me arrependa E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Não dá mais, meu amor Nessa estrada só eu vou Falta faz, não minto Do que vale amor sem calor Posso seguir sozinho Sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas dores Mudar meu modo de ser Conhecer outros sabores Diferentes de você Você não era o que pensei Foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém De alguém, de alguém Não vou mais aceitar Ser refém de você Eu não vou aceitar Ser refém de você Não vou mais aceitar Ser refém de você Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não dá mais, meu amor Nessa estrada só eu vou Falta faz, não minto Do que vale amor sem calor Posso seguir sozinho Sem você do lado Meu peito não dói mais ao lembrar do passado Posso curar minhas dores Mudar meu modo de ser Conhecer outros sabores Diferentes de você Você não era o que pensei Foi difícil, mas superei E nunca mais vou ser refém De alguém, não vou mais aceitar Ser refém de você Eu não vou aceitar Ser refém de você Não vou mais aceitar Ser refém de você Eu não vou aceitar Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois Pois, o meu coração é teu Todinho teu Meu coraçãozinho é teu Oh, 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 oh Seu fogo você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é teu, todinho teu Meu coraçãozinho é teu, todinho teu O meu coraçãozinho é teu, todinho teu O meu coraçãozinho é teu, todinho teu Oh, 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 oh Escutar de novo, só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teus carinhos, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem a dor desse amor Espelho, espelho meu Me diz porquê que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou nosso relacionamento Me iludiu, me feriu, só mentiu todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai com ela Eu perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, terminar foi livramento Vem, cujo bem amar Espelho, espelho meu Me diz porquê que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou nosso relacionamento Me iludiu, me feriu, só mentiu todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai com ela Eu perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, terminar foi livramento Ela não me amou, nunca teve sentimento Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Eu perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Eu perdi meu tempo Eu perdi meu tempo